Isso representa que a gente teve vivências e pessoas importantes também. Acho que quem nunca teve saudade de nada me parece uma vida muito triste. Acho que a psicologia consegue dar, dentro do possível, um entendimento para a saudade quando ela pensa no conceito de falta. Independente de ser uma falta física ou uma falta emocional, essa presença da ausência é essa possibilidade de poder viver a ausência da pessoa muito viva pela marca que aquela pessoa deixou a partir dos vínculos que se estabeleceram. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com essa falta. Também é uma outra coisa que a psicologia sempre defende que a falta é o que nos faz desejar. Se tudo estivesse 100% disponível para nós, as pessoas, os objetos, os nossos desejos, nós não íamos ter desejo de seguir buscando. Então talvez o jeito de contornar isso é poder, enquanto a gente está com as pessoas, ou quando a gente saber apreciar o que a gente tem também. Bom, eu queria ter mais, mas nesse momento é o possível. Saber que a gente é temporário, que as coisas são temporárias também, que nesse momento eu posso ter, mas ali eu posso não ter. Quando eu percebo que eu não consigo mais redirecionar aquela energia que eu depositava naquela relação, naquela pessoa, porque ela partiu ou porque ela não me quer mais, mas eu não consigo redirecionar para outros focos, aí a gente entenderia como um luto complicado. A pessoa não consegue colocar aquela libido, como a gente chama, aquela energia em outros focos de interesse na vida. Claro, e quando alguém não me quer mais, por exemplo, aí tu ainda lida com questões de autoestima e rejeição, que acrescenta ainda mais no pacote da saudade, assim, né? Que torna bem mais difícil. Fazendo meio que uma reserva de memórias, né? Sejam emocionais ou materiais, mas, assim, acho que poder tentar... Eu sei que a gente vive numa sociedade e num mundo tudo muito pressa, e as nossas relações estão mais voláteis, e a WhatsApp, a gente não se encontra mais, mas talvez, acho que... Também saber prezar a saudade. Eu acho que as pessoas tentam também, hoje em dia, anular, assim, né? E tomar medicações para não sentir dor, não sofrer. E eu acho que poder sentir falta, de novo, como eu falei antes, é o sinal de que algo foi bem vivido e me trouxe coisas, né? Então, talvez o jeito de administrar seja isso, poder tentar viver o mais plenamente possível, saber que vai terminar, assim, seja por afastamento, por morte, alguma coisa, né? Que nada é eterno, e acho que isso nos dá um sentimento também de querer segurar as coisas mais tempo.